Olá alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Estou muito feliz por todos vocês que estão acompanhando nossas aulas desde o início. A nossa disciplina de educação física não iniciou as aulas junto com as outras disciplinas aqui pelo canal, mas que já estamos na nossa décima terceira aula. Estou muito feliz por cada um que estão participando, assistindo e adquirindo esses conhecimentos. Aulas essas que a gente passa dias planejando com muito carinho e amor para vocês. Então gente, hoje a gente vai estar finalizando essas aulas desse conteúdo de lutas. Hoje a gente vai finalizar nosso conteúdo de lutas com uma das principais também lutas, que é o karatê. O karatê, o karatê, quando toca deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Não tem essa música? Então hoje vai ser o nosso karatê. Então gente, muito obrigado por cada um de vocês que estão assistindo as nossas aulas. Fico muito feliz. Como também das outras disciplinas, né? Português, matemática, ciência, geografia, história e muito mais. Então a gente viveu nesses dois meses, né? Uma aventura pelo mundo. De lutas e lutas e lutas. Então a gente viu que existem várias lutas, né? Pelo mundo. E que dentre delas, né? A bagagem histórica, suas técnicas, né? Praticamente são iguais, né? A maioria das lutas que a gente vê, né? A gente participou aqui, acompanhou. Muitas delas eram lutas para sobrevivência, eram lutas para defesa pessoal, né? Antigamente. Por não terem acesso a armas, né? Então eles tinham que se defender pelo próprio corpo. Então a maioria das lutas surgiu através disso. Como a gente vai falar do karatê hoje, que também surgiu através disso. Tá? Tem também muitas coisas em comum. A questão dos golpes, né? São lutas que têm contato. São lutas que exigem equipamentos de proteção. São lutas que não são brigas, como a gente falou no início. Tá? Existe respeito entre o adversário e o outro. Existem regras que são específicas de cada luta. Cada luta tem seus locais de combate, né? De bater, de bater não. De golpear o seu adversário para valer as pontuações. Tem lutas. Tem lutas que é de combate, né? De golpe, né? Mas tem outras que é apenas de derrubar o oponente. Então a gente viu de tudo aqui. Tá? Então hoje a gente vai finalizar nosso conteúdo de lutas com o nosso karatê. Tá? Então vamos lá. O karatê é uma arte macigal que surgiu no Japão. Então o karatê é de origem japonesa. Tá? Surgiu como uma luta de defesa contra os ataques de bandidos que eram atraídos pela exuberância e comércio do local. Então, defesa pessoal, né? Por pessoas que queriam pegar o que não é deles. Então eles começaram a praticar essa defesa pessoal, né? Pelo próprio corpo e se deram o nome de karatê. No início do século XV, o uso de armas era expressamente proibido nessa região. É uma região, né? No qual o karatê lá surgiu mais forte, que era uma ilha. Pois a ilha estava completamente habitada por samurais e sob a posse de fio d'agos japoneses. Séculos depois, a luta recebeu um conjunto de regras, né? Afim de evitar lesões graves e ferimentos. O que daria origem à cultura arte marcial, karatê. Porque como eles praticavam antigamente, era de qualquer jeito, então poderia machucar, né? Mas daí eles começaram a ver que tinha que ter regras, né? Pra não haver lesões, né? Nem ferimentos graves entre um e outro. As mudanças também atingiram a denominação da arte marcial, que passou a ser chamada oficialmente de karatê. O esporte passou a seguir o sistema de filosofia do budo, caminho marcial. E teve grande influência dos criadores do judô. Quem foi? Jiboro Kano. O karatê definiu o uso do kimono branco para o uso, né? Para os competidores e de faixas coloridas, indicando o estágio do praticante. Então, no karatê a gente vê kimonos brancos. No judô a gente vê azul e branco. Tá? Ficou diferente. Mas que as faixas existem. A branca até a preta. Conforme os participantes do karatê avançam dentro do esporte, eles fazem o uso de cores diferentes nas faixas, né? Como todas as outras artes marciais. Algumas eram as faixas, outras eram as cordas amarradas aqui no braço. Mas que sim, tem suas graduações. Então, sempre a faixa branca é para iniciantes, né? Aí vem a sexta faixa aí. Amarela. A quinta faixa, vermelha. Quarta, laranja. Terceira, verde. Segunda, roxa. Nós temos a primeira. A primeira kio aí, né? Que é a marrom. E a oficial aí, né? Do mestre dos mestres. Quer dizer, a faixa preta em primeiro lugar. Tá? Então, ele é uma decrescente, né? Começa de cima e vai diminuindo até chegar no primeiro. Que é o primeiro mestre dos mestres. Que é a faixa preta. É importante frisar que, antes de receberem o treinamento físico, os praticantes do karatê precisam estar comprometidos com o lema do esporte. Que reúne cinco princípios. Vamos conhecer esses cinco princípios. Que eles devem levar para a vida deles. Esforçar-se para a formação do karatê. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Criar o intuito do esforço. Respeito acima de tudo. E conter o espírito de agressão. Conter. Tá? Então, não agredir ninguém. Respeitar. E seguir as regras. Então, nós temos alguns estilos de karatê. Então, nós temos aí o estilo shotokan. É ideal para a longa distância. Por se tratar de uma técnica longa e rápida ao mesmo tempo. Nós temos também o adohyo. É baseado em princípios físicos e fisiológicos. Utilizando-se de bases altas esquivas. Tá? Então, é a diferença de umas técnicas para outras. Nós temos também o sorihiyo. Essa modalidade de karatê valoriza a elasticidade do corpo. Olha isso. Flexibilidade. Valoriza também o reflexo, a criatividade e a segurança pessoal do praticante. Além de estar envolvida com razões que incluem o respeito, a justiça, a união, a humildade, entre outros. Tá? Então, essa foi algumas das técnicas, né? Estilos de karatê. Vimos um pouco da história do nosso karatê. Né? Não tão diferente das histórias das outras artes marciais. Né? A questão também das faixas. Então, gente, durante as nossas aulas, a gente viajou no mundo das lutas. E vimos que a maioria eram lutas japonesas, chinesas. Né? Eram, surgiram de defesa pessoal. Né? Tudo isso. Tudo isso envolveu a maioria das lutas. Tudo isso a maioria das lutas tem em comum. Tá bom? Então, gente, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Tá bom? Então, um forte abraço aqui do professor Zinho. E muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E aproveitem bastante esses conhecimentos que a gente tá passando pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Tchau.